Jogador de futebol, tempo carnaval, o povo se desfila na rua e pelado, não tem vergonha Quem acha que eu estou falando a verdade, fala amém Desfila no meio da rua, irmão, toma chuva, toma frio, pelado E não tem vergonha de nada, e nós também para contar a bênção que Deus fez, temos vergonha Conta bênção, irmão, agradeça a Deus Você tem motivo de agradecer a Deus? Tem motivo, você tem vida, tem saúde Quem que Deus tem de abençoar? Eu vou contar as bênçãos e fazer a obra de Deus até o dia que eu morrer O dia que eu morrer, aí encerrou a minha obra aqui na terra Eu não envergonharei o nome do Senhor Temos que falar, irmão, falar aquilo que Deus Ah, vou lá na frente, as pessoas vão olhar, sou católico, sou de igreja Irmão, Deus não faz acepção de pessoa, irmão Não importa se você é católico, se é Deus da igreja, nós já fomos católicos um dia O importante é você vir aqui e falar, ah, Jesus me curou, Jesus me deu a bênção, Jesus me deu a vitória Aí você está testemunhando dos filáculos, está sendo testemunha do Evangelho Quem mais vai contar a bênção? Então bate as palmas bem fortes para Deus Graças a Deus Chegamos no momento do quadro, do testemunho Estamos aqui na igreja de Tentecostal Deus é amor de Vila Áurea, nesta noite, na campanha dos meus projetos Qual é a bênção que mais recebeu dessa campanha dos meus projetos? Conta a bênção, o nome da irmã e a bênção que mais recebeu Eu sou a Adriana Viveira, moro ali no Parolim E eu comecei esse projeto aqui E tinha, eu marquei assim um xizinho nele, com uma careta, né E a minha casa estava muito feia E eu tinha ganhado as contas no serviço também, né Aí, eu estava precisando Tinha um sofá velho lá e eu não estava, já, né, brava Por causa do sofá E a minha geladeira começou a vazar água por baixo E eu fiz um xizinho na geladeira E eu não tinha crédito para comprar Porque quando a gente vai mandar embora a carteira, né Daí, eu cheguei na loja Falei, eu quero aquela geladeira, Deus, eu preciso Aí, provou o meu cartão lá, veio a geladeira, certo? Aí, eu marquei um xizinho que eu também precisava arrumar aquela sala E tinha uma sala ali no cartão, né E eu fiz um xizinho ali E comecei a vir fazer uma campanha aqui E hoje eu estou com uma sala igualzinha que está no projeto Pouco, eu não sei Porque eu não tinha dinheiro E está lá a sala, estou pagando as contas também Fui trabalhar lixo, né, lixo E estou pagando as contas Todas adiantadas, tudo certinho Minha casa não falta nada, né Quando começa a faltar comida, eu ganho uma cesta básica E assim vai E ontem, terça-feira, eu fui Me deu uma dor no estômago Porque eu tinha pedra na vesícula E eu passei muito mal Eu comecei a gritar a dor E daí meu irmão trouxe eu para o 24 horas Quando eu cheguei ali Eu disse, eu sei que o senhor não Que o senhor é o médico dos médicos E eu não quero continuar com essa dor Aí quando eu cheguei no 24 horas Eu estava morrendo, morrendo Eu achei que ia morrer E quando eu vi que o médico veio colocar uma injeção assim em mim No sono, né, que eu estou no sono para passar Entrou uma moça louvando a Deus E a dor sumiu Eu não precisei tomar uma injeção Eu tomei porque o médico morreu, né Mas a dor que eu estava sumiu E eu estou até agora, né, sem dor Graças a Deus E agora foi revelada novamente Deus estava curando o meu estômago Realmente, gente Essa campanha para mim Foi um sonho que eu realizei Porque a minha casa está linda Eu comprei porcelanato Para pôr no chão Coisa que eu não tinha dinheiro Comprei a vista Comprei um rack novo A vista também A geladeira está lá das melhores As melhores Agora você tem que é a melhor Com o relógio e tudo E um jogo que só está lindíssimo E... Sabe, eu estou muito agradecida Eu vou continuar esse projeto Porque eu sei que Deus tem muito mais, né Para dar a minha avaliação Eu queria que os irmãos, né Fizessem essa campanha com fé Porque eu não tinha E eu fui mandada embora Fui mandada embora do serviço O dinheiro deu bem pouco Eu guardei um pouco de dinheiro E comecei a dar o disco, né Aqui nessa igreja Comecei a dar o meu disco, né E... Deus tem feito coisas tremendas na minha vida Tremendas Eu estou com problemas sempre Com a família Mas o que Deus fez É para todo mundo ver Na minha casa Deu a vitória Na saúde da irmã Na casa da irmã Na reforma Nos move E todos os problemas também Deus vai entrar com a solução E hoje a irmã foi revelada Uma enfermidade no estômago A irmã tinha ido no médico Tinha comprovado Uma pedra na vesícula Mas a irmã também já está curada Tá, irmã? Vamos continuar nessa campanha Que Deus tem mais bênçãos e vitória Estamos com mais... Vamos lá